E aí seus geeks, aqui quem fala é o Lucas, estamos trazendo aqui mais um vídeo, dessa vez galera vamos trazer um vídeo dos meus gols do FIFA 17 galera, isso mesmo, só gol bonito viu, então largue aquele joinha para quem gostar, comentem e compartilhem nas suas redes sociais, para quem é inscrito no canal Já sabe, para quem não é inscrito, se inscreve aí e ative o sininho, porque galera, porque no próximo vídeo a gente vai dar um recado muito importante e sinceramente vocês vão ter que acompanhar o canal para ver esse vídeo, então acompanha os gols aí galera Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança.